Operação da Polícia Militar com foco em combater em pontos com maior incidência de ocorrências foi desencadeada nesta quinta-feira em Francisco Beltrão. As equipes táticas da Polícia devem atuar com maior intensidade num horário já estabelecido na operação pelo Comando-Geral da PM no Estado do Paraná. Ela foi planejada e colocada em prática pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná onde as equipes táticas compostas pelas equipes de choque, rotã, rocã, em todo o Estado do Paraná terão sendo aplicadas no horário das 19 às 3 horas da manhã em todo o Estado. De acordo com o Major, a operação, além de combater crimes relacionados ao tráfico de drogas e violência doméstica, como por exemplo, também atuará em auxílio aos decretos da pandemia. Ela é para ser aplicada, essas equipes táticas, nos locais, nos polígonos vermelhos, onde há o maior índice de ocorrências. Cada região do Estado, cada cidade do Estado tem as suas características peculiares. Por conta disso, os comandantes de unidades, os comandantes de batalhões fazem esse estudo de situação nesses locais e são aplicados. Onde há maiores índices de tráfico de drogas serão aplicados nesses locais, onde houverem maior índice de perturbação de sossego, de violência doméstica. Então, em cada cidade, em cada batalhão, os comandantes de unidades têm o arbítrio de fazer a aplicação das suas equipes táticas. Nesta operação, que deve seguir até domingo, serão empregadas as equipes táticas da PM, não só em Francisco Beltrão, mas em outros municípios da região. Hoje nós estamos atuando com três equipes de Rotam, composta por quatro policiais, e também duas equipes da nossa ROCAM, que são a aplicação de policiais com motocicletas. Estarão intensificando hoje o policiamento aqui na cidade de Francisco Beltrão, amanhã será em outra cidade e no domingo também nós teremos a aplicação em uma terceira cidade aqui da nossa região.